Olá, e a saúde é o Turquia. Suara, Rádio, Turquia. Vila, Rádio, Turquia. Cochira, Turquia, Rádio, Rádio, Nipôngo, desu. Esta é a Rádio Voz da Turquia. O bolo é o Rádio Glass da Turquia. E aqui é o Turquia Sadoce. É Turquia, Rádio, Rádio, Rádio. Turquia, Rádio. Burası, Turquia, Rádio. Turquia, Rádio, Rádio, Rádio. Turquia, Optus, D2, Hotboard, Galaxy 3. Kao i na internet portalu koji glasi trtbosanski.com i trt.net.tr kosacrta bosanski. Hvala na pažnji i Allah imanit. Hvala na pažnji i Allah imanit. Hvala na pažnji i Allah imanit. Hvala na pažnji i Allah imanit.